Então pessoal, esse é um teste da Pernice 2, barraca Flash Black da Quechua, comprei na Decathlon, uma barraca bem compacta, a intenção dela ser mais fresca do que as comuns, aqui em cima um formato de guarda-chuva para aumentar a impermeabilidade, ela aguenta 2 mil milímetros de água por hora, montagem super simples, aqui na própria embaragem vem bem didático, em 10 minutos uma pessoa monta sozinha, aqui deixei ela no sol para fazer o teste do quanto ela veda calor, aqui é só deixar as duas passagens de ar, você consegue ver o outro lado, e é isso, vamos deixar umas 3 horinhas no sol, e vamos ver o quão fresco fica dentro, o que eu achei muito interessante é esse sistema de passagem de ventilação aqui, vocês podem ver o outro lado, caso queira fechar em dias de chuva é só puxar e ela fica esticada, aqui ainda dá para guardar um calçado, alguma coisa, caso queira levantar com as duas mãos, você levanta, normalmente, deixa para o outro lado, ela está há umas 3 horas no sol, somente com as passagens laterais abertas, porta fechada, vamos ver como é que ela está por dentro, outra parte interessante aqui na porta, tem uma mini varandinha para você deixar os calçados antes de entrar na barraca, eles ficam cobertos da chuva, eu acho que cabe até uma mochila ali, então rapaziada, deixei ela 3 horas no sol, vamos ver como que a barraca está por dentro, e já vou aproveitar e mostrar o interior dela para vocês, é uma barraca bem leve, são 3 kg, ela é bem portátil, aqui tem um ganchinho para amarrar, aqui dentro, não está gelado, está fresco, chuta uns 2 a 5 graus de diferença da rua, já é bem útil, a barraca vem com esse ganchinho aqui para botar uma lâmpada, uma caixinha de som, e esse fio aqui se quiser pendurar alguma coisa, ela fica afastada da lona da rua, o que impede, o que deixa também uma passagem de ar, impede a passagem do calor, ela é toda em tela mosquiteiro, então ela fica mais fresca, gostei desse tom preto por dentro e branco por fora, e aqui se caso queira, caso queira deixar aberto, dá para deixar, caso queira deixar só com um mosquiteiro, continua uma passagem de ar boa, aqui também, uma boa iluminação dentro da barraca, cabe tranquilamente 2 pessoas, 2 sacos de dormir, embora seja bem portátil, e é isso aí, está testada, aprovada, e agora vamos testar em camping, vamos ver como ela vai se sair nos acampamentos, mas gostei muito, preço muito bom, comprei na Decathlon, é da Quechua, posso ficar assentado, eu tenho 1,75m, posso ficar assentado, que ainda fica um espaço na minha cabeça aqui tranquilo, e aqui no fundo mesmo está bem fresco, estou saindo da luz do sol aqui, aqui está mais de 5 graus de diferença da rua, eu acho que se eu fechar a porta, aumenta bastante, e é isso aí, Quechua, comprada na Decathlon, é isso aí, modelo Flash Black, essa cor branca aqui, impede que ela esquenta muito, ela fica bem afastada, ó, da lã de fora, porque deixa uma passagem de ar, para refrescar mais, e é isso, barraquinha muito boa, barata, e um ótimo custo-benefício.